Abertura E estamos aqui na... Olha só o noturno já deu a dica hein mano, o que é isso aqui no noturno? Tudo bem meu noturno como vai? Estou bem Galera o canal noturno vai estar aqui embaixo na descrição Então já falei pra vocês, chega lá e pede assim Noturno eu quero vídeo mano, eu quero muitos vídeos do tio noturno Vai lá no canal dele, vai estar aqui na descrição Acho que vai ser o primeiro link dessa vez Gente vamos começar então, o projeto que a gente vai fazer hoje É uma gloriosa mob farm geeks E sim uma mob farm, porque mob farm? Por que você precisa daquele joão mob farm? Porque eu preciso geeks Na moral, pra gente que tem elytra Isso aqui nas costas, aqui ó Asinhas de frango do Akira Eu não lembrava que era esse o nome da minha elytra, mas beleza Pra gente que tem elytra, a gente precisa de duas coisas pra sair voando Primeiro, a elytra E a segundo, foguetes E pra gente ter foguetes, a gente precisa de duas coisas Papel e pólvora E adivinha, eu não tenho pólvora, eu não tenho Simplesmente eu não tenho Isso é muito frustrante Como vocês sabem, no episódio, sei lá que número do episódio A gente fez uma gloriosa farm de cana de açúcar Então praticamente, no papel A gente tem ilimitado Tipo, papel a gente vai ter pra sempre aqui ó Se você não viu o episódio também, vou botar aqui em cima Pra vocês darem uma olhadinha nesse episódio E cara, dá muito papel Dá muita cana de açúcar Dá pra fazer bolo Dá pra fazer o que com açúcar noturno? Bolo E papel Então tipo, não tem nenhuma função Mas eu preciso de pólvora Geeks, sinceramente eu preciso de pólvora Não dá pra ficar sem pólvora Enfim Pensando nisso, pensando nisso e também sendo ambicioso E querendo render conteúdo para vocês Geeks que estão crescendo o canal cada vez mais Muito obrigado pelo seu apoio Hoje eu vou fazer a gloriosa mob farm Eu já contratei alguns trabalhadores Tá? Tipo, queijo noturno Eu contratei tipo 20 mil pessoas Mas aparentemente somente os homens vão ajudar E por isso Geeks Eu já volto com vocês Vou separar aqui um pouco dos itens Vamos achar o local ideal E aí eu volto com vocês Beleza? Falou e fui! E... Beleza, então Geeks Voltamos aqui Maravilhosos Já estou aqui na ilustre companhia do Nene Aqui o Nene chegou de gaiata Na verdade vocês não tinham visto ainda E noturno aí que tá fazendo os drift O noturno é muito drifteiro Mano, olha isso, velho Que loucura, bicho Separamos aqui alguns itens aqui Pra gente fazer a mob farm, tá? Ela é bem simplona de fazer Ela é inspirada na do Wills, tá? Na verdade ela é 100% do Wills, tá? Então o link vai tá aqui embaixo na descrição Se vocês quiserem Se não quiser também nem deixo Que a gente vai começar a nossa farm Na camada 200 E pra começar na camada 200 A gente precisa subir pelo menos pra 200 E fazer tipo uma plataforminha Aqui nós temos outros itens Tipo meios desnecessários aqui Mas eu coloquei Porque a gente vai ter que fazer Uma espécie de última plataforma Que vai ter muito bloco E muita coisa E pá, pá, pá Então pra começar Esse aqui vai ser o meiozinho, tá? A gente pegou esse aqui, ó Porque vai ser o bloco Que tipo é mais raso que tem E aí o noturno que achou esse negócio aqui E o noturno já está subindo ali, né? É na camada 200 noturno Quero ver como é que eu vou chegar aí, né? Pô, só uma pergunta Pode falar Vai ter lugar pra subir Ou vai ter que tipo assim Subir de voando? É, então Eu não pensei nisso Por isso eu vou fazer uma escadinha aqui Ou eu faço desse bloco Eu faço de areia Que aí dá pra quebrar depois É, então Pode fazer desse bloco aí Que eu vou fazer numa escadinha do lado aqui Pra gente subir no parcozão mesmo, tá ligado? Chega na 200 e aí mete pau, mete bronca Não, faz madeira Vai com madeira Vou fazer os esticos Fazer escada de... De parede mesmo Que que vocês acham? É... É isso que eu tô falando É isso mesmo que eu tô falando Ah, então beleza Vamos fazer Vai dar 42 escadas Acho que não deu Geeks Quando a gente chegar lá em cima Começar a montar Vocês vão ter uma time-lapse gloriosa aqui agora E é isso aí Eu já volto com vocês Beleza então, Geeks? Eu já volto com vocês 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 7, 8, fechou Beleza, essa aqui vai ser uma das primeiras plataformas Geeks E aí, pra gente continuar aqui A gente vai precisar fazer mais umas sei lá Coisas plataformas Mas a gente também tem que fazer um sisteminha de redstone Aqui no meio Saca só Beleza Geeks O sistema de redstone é o seguinte ó A gente vai colocar aqui um editor no meio Pra gente colocar os baldes de água aqui no meio Vai colocar um bloquinho aqui em cima Então a gente vai colocar Um, dois, três blocos aqui pra cima Beleza? Aí aqui em cima a gente vai pegar o observador Certo? Vai descer aqui Ficar pra baixo aqui E vai colocar assim Pera, 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 pera A gente precisa de um bloco pra baixo? Então a gente pode fazer assim ó Observador aqui E aí, como é que eu saio agora? Não tem como né? Beleza, beleza, beleza E agora a gente coloca aqui O ejetor pra cima E aqui em cima a gente coloca o bloquinho aqui E vai ser basicamente isso agora E a partir de agora a gente vai Cês tão fazendo aí? Cês tão concordando? E a partir de agora A gente tem que fazer as outras camadas E só isso Geeks Basicamente é essa aqui a farm Só que aí a gente vai fazer camadas até onde der Até onde eu sei pela camada 200 A gente consegue fazer 14 camadas Então vamos ver se realmente é esse o valor Bora lá Geeks A partir de agora é só time lapse Bora lá A cada flagrante uma reação negativa Além do gesto obsceno Nenhuma vontade de falar com a reportagem Vai falar o nome do seu brasileiro? Irineu Você não sabe nem eu Irineu Você não sabe nem eu Irineu Você não sabe nem eu Irineu Meu 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 E E Nenhum Bom Geeks Encerramos aqui a farm Olha que beleza Já conseguimos encerrar a farm Porém ela não está muito eficiente Aparentemente é porque tem muita gente no servidor E devido a isso tipo Fica difícil de fazer o carregamento de móveis Fica dividido por vários e vários E vários imperadores Então, eu vou deixar rodando aí a ficar a noite inteira Mas eu já vi despeço de vocês Porque eu não pretendo voltar nesse vídeo, Geeks Então, um forte abraço para vocês Falou e fui, tô brincando Mas Geeks, opa, caiu um creeper aqui Aí Geeks, tá caindo alguma coisa pelo menos Olha só Geeks, eu vou tentar voar aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Essa farmzinha aqui, ó, ó Eu não sei nem quantos níveis a gente fez aqui Ó, tô vendo que tá caindo os creepers ali Ó, meu Deus, parece que agora tá melhorando, hein Ó, meu Deus, estou empolgado com essa farm, Geeks Vamos ver se vai ficar bom Ou se não fica bom também, meus pêsames, né Mas, ó, Geeks, a gente fez aqui várias camadas Aqui, como vocês podem ver Deixa eu ver se me afastando um pouco melhora Aqui, ó, várias e várias e várias camadas E ela realmente funcionou no servidor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora, né, sei lá, mas tem muita gente no servidor Vamos dar uma olhada aí Beleza, vamos descer um pouquinho Ok, 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 ok Vamos ver, né, vamos ver Vamos ficar todo mundo aqui embaixo Vendo o que que dá Tá bom, então O que que você tá fazendo no turno? Ok, aqui, né Tentando não achar outra posição boa Ficou mais fácil Entendi Bom, basicamente é isso, Geeks Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou deixar aqui Tentar fazer uma time lepsis de noite E vamos ver Realmente se essa farm é boa Se é deficiente Se não Simplesmente a gente vai lá E quebra tudo de novo E faz uma nova farm Aqui no glorioso servidor Se despede aí da galera Então no turno Falou E se despede aí da galera Então Nene Adeus Geeks Não esquece de deixar o like aqui embaixo Pra vocês, beleza Tô tentando trazer dois episódios de Império por semana Acho que eu não vou conseguir Acho que eu vou conseguir Pelo menos por uma semana E é isso aí, Geeks Um forte abraço pra vocês Falou E fui Tchau 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 Tchau